Venha para o Discord que mais cresce no Brasil, lá já somos mais de 2 mil membros e você nunca mais vai jogar sozinho. Monte seu time com outros membros e divirta-se. Link na descrição. Fala galera, beleza aí? Rumo a nova aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de GTA V aqui no canal. Pessoal, dessa vez eu gravei minha primeira partida de corridas acrobáticas e é muito legal fazer esse tipo de vídeo porque tu vê os caras do seu lado se dando mal, aí tu vai rir do cara, tu acaba se dando mal também porque é muito complexo, é extremamente difícil e é muito divertido. Então se você gosta de vídeo de GTA no geral, deixa like. Se você quer mais vídeos de GTA aqui no canal, por favor, deixa um comentário também, ative o sino. É muito importante vocês me motivarem deixando like para que eu possa estar fazendo mais vídeos de GTA aqui no canal. Vou estar fazendo de 1 a 2 vídeos por semana, tá? Então acompanhe esse conteúdo diferente aqui no meu canal, gostaria muito que você apoiasse ele. E vamos para o vídeo. Bora rapaziada, vamos jogar aqui o modo de corrida acrobática. Cara, eu não sou muito bom, né? Vamos estar escolhendo o nosso carro aqui. Na verdade eu não sei nem se eu sou bom porque eu nunca joguei, né? Então é o único veículo, a cor eu posso escolher. Vou escolher esse rosa aqui, maneiro. O traje a gente pode escolher também. Maneiro. Vamos escolher esse pretão aqui, maneiro. Vamos confirmar. Vamos ver a conta dessa galera toda, né? E... Só vamos ver o que vai dar. Confesso que eu estou um pouco... Estou um pouco medo, cara. Cara, eu não sou muito bom em corrida de GTA, né? Mas vamos ver. Vamos lá. Meu bigodinho enxavou-te na régua. Esses carros devem correr horrores. Caraca, mano. Olha essa turbina. Caraca, mano. Olha a turbina do carro. Eita, que loucura, meu irmão. Bom, o objetivo não é ficar em último, né? Vamos ficar em primeiro aí. Começou a loucura. Como é que faz esse bagulho aí? Eu não sei como é que faz o nitro do carro. Ah, é o E, cara. Ah, me ferrei. É o E. Não, mano. Estou voltando, estou voltando. Meu Deus. Caminho errado. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Os caras não me deixam ir para o caminho certo, cara. Que irado, cara. Vamos lá, hein. Passar esse mané aqui. Tem que usar a bazuca, cara. Com seriedade. Na reta. Pega esse cara nunca, mano. Uou. Que bidona, hein. Que isso? Moleque, como é que eu boga esse carro para frente? Consegui, mano. É uma mó cagada, hein. Cagada, hein. Nossa, capotei com o carro. Pedro é o chapo. Está em primeiro. Agora, eu já peguei. Já qual é a parada? Estou em... Décimo quarto. Caraca, eu estou muito mal. Moleque, não acaba a corrida, cara. Caraca, não acaba a corrida, cara. Eu acho que dessa vez eu não passo, não. Não, passei, passei, passei. Mas essa foi suave, hein. Suave essa. Essa foi maneiro. Essa eu nem... Pô, cai bem. Olha, já vou passar o maneiro aqui já, ó. Ah, não. Caraca, é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu não vou ficar bom nessa baralha, hein, moleque. Caraca, se vocês estiverem gostando desse tipo de vídeo, deixe nos comentários aqui. Não esquece, valeu? E quem quiser correr contra mim, é só ir lá no meu Discord. Link na descrição, tá? Vou ali começar a levantar a salinha pra gente poder estar jogando e gravando aqui. Eita, a galera se embolou ali, hein. Tá, foi nice. Foi boa. Ih, o maluco aqui deu mole. Garoteou aqui, ó. Direito, direito, pra cair bonitinho. Suave, de novo, ó. Ó, suavidade, ó. Ah, moleque. O maluco caiu lá fora. Olha. Me rodou, cara. Que safado. Ó, tô ganhando as posições devagarinho, hein. Alguém não vai ganhar as posições. Caraca, tem uma parada sinistra ali. É a parte mais tensa essa daqui. Não, 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 não. Não, não. Outs. Morri, acabou? Ah, não acredito, cara. Que eu vou parar de jogar por isso. Ah, mano. Voltou, mas voltou lá atrás já. O carro perde o controle lá no céu, cara. Não, cara. De novo, não, não, não. Vira, 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 vira. Uf. Tá, beleza. Não, 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 não. Para, para de capotar. Tá. Tá bom. Não pode ser muito veloz ali, não. Se não dá esse caô aí. Aquela parte dele é a partida mais tensa. É a parte mais difícil, aquela ali. É a partida ficar tensa por isso, cara. Ele imbica, mano. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. É difícil demais, mané. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Eu tenho que aprender a botar o carro para baixo. Vira Devagar Suavidade Acabou, na hora que eu ia pousar Não ganhei, cara Marque o vale aí, né? É o conteúdo pra vocês Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, não esqueça de avaliá-lo, beleza? Deixa um like, deixa um comentário aqui Quem ganhou foi esse mano aí, ó E eu fiquei em último É isso aí, moleque, cara Tamo junto, forte abraço, fiquem bem, até a próxima Ah, não, não fiquei em último não, mano O cara ficou em último ali, ó O Rona, Rolande Valeu, moleque, caralho, tamo junto, fui! E aí E aí E aí E aí